A par do Senhor, meus irmãos, prazer em estar com os irmãos nessa oportunidade. Agradeço a Jesus a oportunidade que Ele me concede de estar entre vós. Tributar a Jesus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Jesus disse em João 15,5 a parte C do versículo, sem mim nada podereis fazer. A unção que está sobre o homem não é do homem. O poder com que o homem prega não é seu. A sabedoria do céu que está sobre o homem também não é do homem. Até a Bíblia que o homem usa pra pregar. A capa é do homem, o papel é do homem, mas as letras e a inspiração da Bíblia são de Deus. Tudo que está sobre o homem, apenas Deus lhe facultou por um período de tempo. Para que esse homem, enquanto viver, possa fazer a obra daquele pelo qual ele foi chamado e vocacionado. Todas essas prerrogativas que estão sobre o homem, é daquele que está em Colossenses 1,16. Tudo foi feito por ele e para ele são todas as coisas. Seja tronos, principados, dominações, coisas visíveis ou invisíveis, tudo é por ele e para ele. Então, a Jesus Cristo, somente a Jesus, seja dada toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Jesus fala pra mim, Jesus fala pra você e pra qualquer um da tribuna. Sem mim, nada podereis fazer. Louva a Deus pela vida do pai das missões, a lenda viva, pastor Cezino Bernardino. Por me permitir subir no altar dos Gideões, mais uma vez, o quarto ano seguido, para falar um pouco de Jesus. Ao príncipe das missões, pastor Rauel, junto com a sua esposa Geane e também a esposa do pastor Cezino, a missionária Elba. Deus seja louvado pela vida deles, homens dos quais eu admiro e oro para que Deus os sustente sobre a terra. Um outro amigo, pastor Henrique Riame. Deus seja louvado pela sua vida. Agradeço de público por tudo que o Senhor tem feito pela minha vida, pela vida da minha família. Deus seja louvado. Pastor Rodrigo Lazzarotto, prazer em estar com o Senhor mais uma vez. Deus seja louvado. Pastor Moisés do Bom Samaritano, Deus seja louvado pela sua vida. É um privilégio estar com o Senhor aqui. Pastor Wagner Costa, Deus seja louvado pela sua vida. Meu amigo, pastor Alex Gonçalves, amanhã já vai estar pregando ali no ginásio e vai ser uma benção à noite. Deus seja louvado. Pastora Érica, pastor Josias, pastor presidente da Assembleia de Angra dos Reis, Assembleia de Deus Sul Fluminense, que já tive o prazer de ministrar ali várias vezes. Deus seja louvado pela sua vida. A todos os homens de Deus que aqui estão, Deus seja louvado. Pastor Wagner Costa, pastor Dionísio, pastor Ítalo, pastor Abraão, pastor Joel e a minha esposa, a mulher mais linda aqui esta noite, está ali, levanta a mão minha filha. É o meu avião. Eu sou o aeroporto dela. E um detalhe para alguém, está fechado para pousos e decolagens. Meu amigo, pastor Gilmar Santos, Deus seja louvado. Pastor Bruno Hassan, uma bomba na mão de Deus, vai estar pregando amanhã no ginásio, meu amigo, dinamite de Deus, junto com a Luciana, missionária Hassan. Enfim, são muitos, pastor Amadeu Vieira, meu amigo, a dupla Alisson Ineides, uma benção, tem todos os seus hinos no meu celular. Pastor Isaac Dionísio, enfim, todos, Denis e o Igor, cantor Fabrício que estará ali, Deus seja louvado. Enfim, todos os irmãos, toda a minha comitiva, Samuel, pastor Emiliano Jofre, enfim, todos, Deus seja Alif, meu filho, enfim, a todos. E antes de eu começar a pregar, quero mandar um abraço para a minha igreja. da qual eu sou membro e o meu pastor presidente é o pastor Isaías Lemos Coimbra. Sou da Assembleia de Deus em Nova Iguaçu, Ministério Ouro Fino. Quantos trouxeram Bíblia? Abra ela em Mateus capítulo 25. Pastor Alex Costa, Deus seja louvado pela sua vida, meu amigo. A todos os homens de Deus que aqui estão. Deus seja louvado por todos. A homens de Deus, enfim, a todos. Perdoe-se eu não lembrar o nome de todos. Pastor Peter Ineilma, Deus seja louvado. Júlio César, meu amigo. Pastor Cristiano, enfim, muitos homens de Deus que estão aqui agora. Ao pessoal de Londres que está assistindo até uma hora dessa lá do MPG, pastor Marco Antônio, pastora Midian, ao povo que eu tanto amo de Angola, ao povo da Holanda, da França, pastor Dionis, enfim, pastora. Muita gente lá, irmãos, muita gente da Holanda, da Inglaterra, pediram para mandar um abraço, mas infelizmente não vai dar, o tempo é curto. Pastor Sérgio Carrido, meu amigo, Deus seja louvado. Quantos trouxeram a Bíblia? Mateus capítulo 25. Então, o reino do céu será semelhante a dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou, entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito, Eis o noivo, sai ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem e compraiam. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, E as que estavam preparadas, as que estavam o quê? As que estavam o quê? Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mas, tarde, chegaram as virgens nécias, Clamando, Senhor, Senhor, Abre-nos a porta. Mas ele respondeu, Em verdade vos digo, Que não vos conheço, vigiai. Pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Diga para o teu irmão, antes de você se assentar, O noivo vem. O noivo vem. Buscar uma esposa. Não. 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 Uma amante. Não. Tome seus assentos. Não. 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 Caele, fique de pé. Olhe bem esse menino. O Brasil ainda vai ouvir falar muito dele. Senta. Jesus, em três anos e meio de ministério. Jesus pregou com autoridade e com maestria. Jesus, Em três anos e meio, Ensinou ao seu povo, Ensinou as almas perdidas, Qual é o propósito da sua missão? E injetou no coração dos homens, O plano da salvação. Jesus, Quando pregava, As pessoas ficavam maravilhadas, Com a autoridade, E com a forma pela qual Jesus ensinava. Um dos métodos do ensino de Jesus, Foi as parábolas. Simplificando o termo parábola, Era algo que Jesus extraia, Do mundo físico, E tirava, Verdades espirituais, E aplicava essas verdades, No coração do povo. Jesus usou este método, Das parábolas. E, Esta parábola aqui, Vou repetir, Esta parábola aqui, Ela fala justamente, Sobre a responsabilidade pessoal, Que cada servo de Deus tem, Diante do Deus que ele serve. Vou repetir, Esta parábola aqui, Ela fala exclusivamente, Da responsabilidade pessoal, Da vida espiritual, Que cada servo de Deus tem, Diante do Deus que ele serve. Ninguém é responsável, Pela sua vida espiritual, A não ser você. Fico preocupado, Com aquele tipo de crente, Que ora, Pastor ora por mim, Jejum e por mim, Alguém só volta a pedir, Leia a Bíblia por mim, Há algum pecado, Em pedir oração? Não, Não há pecado algum, Só que as vezes, Quem pede oração, Não desfruta, Da mesma vida de oração, Pela qual, Aquele que ele está pedindo, Desfruta, São pessoas, Que verem, Outras pessoas, Uma vida espiritual, Mas elas mesmas, Não desfrutam, Desta comunhão, Com Deus, Pela qual, Elas servem, Servem a Deus, Numa camada, Superficial, Da carreira cristã, Não entram, No rios do espírito, Para que possam, Molhar os seus pés, Para que possam, Molhar os seus joelhos, Para que possam, Molhar os seus lombos, Para que possam, Vim a água, Até o joelho, Até o peito, E não dá para andar, Nadar, Não dá para andar, A ponto de viver, Apenas no nadar, Na presença de Deus, Pessoas que não se aprofundam, Na vida cristã, Sora, Que esta parábola aqui, Ela está falando, Justamente sobre isso, Da responsabilidade, Que cada servo de Deus, Tem com a sua vida espiritual, Diante do Deus, Que você serve, Observe uma coisa, O que eu estou pregando aqui, E o que eu vou pregar, Tem poder, Para salvar você, Sora, Que o que vai te manter salvo, Não é o que você faz aqui, O que vai te manter salvo, Não é o que você pula aqui, E dá lugar aqui, O que vai te manter salvo, É o que você faz, Daquela porta para fora, Quando o congresso acaba, Quando o culto acaba, Porque segundo a oftalmologia, Os meus olhos, Conseguem enxergar, Uma pessoa, A 300 metros, De distância, Com perfeição, Segundo a ornitologia, Que é a ciência, Que estuda a ave, Diz que a águia, Pode enxergar, A sua presa, A 3 mil metros, De distância, Mas nem a oftalmologia, E nem a ornitologia, A ciência, Que estuda as aves, Consegue detectar, E precisar, Até onde Deus enxerga, O salmista, O salmista disse, No salmo 139, No versículo de número 7, Para onde fugirei eu, Da tua face, Para onde me ausentarei eu, Do teu espírito, Se subir a minha cama, Até o céu, Se estar até o céu, Aí tu se encontra, Se desceres a minha cama, Até as profundezas, Lá também tu me veria, O que vale, Não é o que os homens vê, Mas é o que Deus sabe, É o seu respeito, Olha para mim, Se esta parábola, Fala da responsabilidade pessoal, Da vida cristã, Então só pode ter, Uma vida espiritual, Quem já confessou a Jesus, Como o Senhor, Porque uma pessoa, Que não é evangélica, Ela não pode desfrutar, Da vida espiritual, Que eu tenho, Ela não pode desfrutar, Meu pastor, Da vida espiritual, Que o Senhor tem, Uma pessoa, Que não é evangélica, Ela pode até sentir, O que eu sinto, Mas não pode, Mandar dentro dela, Esta presença, Porque ainda, Não confessou a Jesus, Como o Senhor, Da sua alma, E para se desfrutar, Desta vida com Deus, É necessário, Aceitar, O convite de João 11, De Mateus 11, 28, Jesus disse, Vinde a mim, Todos vós, Que estás cansados, E sobrecarregado, E eu vos aliviarei, Tomai sobre vós, O meu jugo, E aprendei de mim, Que sou manso, E humilde de coração, E encontrarei descanso, Para as vossas almas, Porque o meu fardo, É leve, E o meu jugo, É suave, Observe, Observe que no convite de Jesus, Jesus não disse assim, Vinde a mim alguns, Vinde a mim apenas, Os poderosos, Desta terra, Mas Jesus disse, Vinde a mim, Todos, Jesus está dizendo, Que não foi ao calvário, Para morrer por uns, Jesus está dizendo, Que foi ao calvário, Para morrer por todos, Jesus não está dizendo, Que foi ao calvário, Para morrer pelos ricos, E nem tão pouco, Apenas para os pobres, Jesus está dizendo, Que foi para o Gógota, Morrer por toda a raça humana, E o que levou Jesus ao Gógota, É o amor que Deus sente por mim, E por você, Agora, Olhe para cá, Jesus disse, Vinde a mim, Vinde a mim, Ele está dizendo, Que o céu não tem lugar para alguns, Ele está dizendo, Que o céu tem lugar para todos, Jesus está dizendo, Vinde a mim todos, Jesus está dizendo, Que o céu tem lugar para o continente europeu, Jesus está dizendo, Que o céu tem lugar para o continente asiático, Jesus está dizendo, Que o céu tem lugar para o continente africano, Jesus está dizendo, Que o céu tem lugar para o continente europeu, Norte americano, Africano, O céu tem lugar para minha casa, O céu tem lugar para sua família, O céu tem lugar para você, O céu tem lugar para mim, O céu tem lugar para os ideões, O céu tem lugar para todas as pessoas debaixo da terra. Olha para mim. Jesus disse, vinde a mim. Melhora o meu retorno aqui, homem de Deus. Vinde a mim. Olha para cá. O desejo de Jesus não é salvar alguns, é salvar. Paulo vai revelar esse desejo. Primeira carta a Timóteo. No capítulo 2, versículo 3 e 4. Olha o que Paulo vai dizer. Isto é bom e agradável diante de Deus. Que todos os homens sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha para mim. Jesus disse, vinde a mim. Aí Paulo vai revelar o desejo do coração de Deus. Que todos os homens sejam salvos. O céu é lugar de ex-traficantes. O céu é lugar de ex-prostitutas. O céu é lugar de ex-lésbicas. O céu é lugar de ex-homossexual. O céu é lugar de ex-fofoqueiro, mentiroso, travesti. O céu é lugar de ex. Agora olha para cá. Paulo vai citar um detalhe. Que cheguem ao pleno conhecimento da... Sabe o que é que é pleno? Absoluto. Paulo está dizendo que é pregar o evangelho. Pregue com verdade. Mas não paliativa. Pregue ela de forma completa. Subiu no altar para pregar. Pelo amor de Deus. O mínimo que um pregador pode fazer é pregar a verdade. Eu fico desesperado com os pregadores. Que fica só para ver o glória a Deus do povo. E fala. A roda gigante vai girar. Minha moça na Bíblia. Aonde Deus é dono de barcos e diversões. A roda não vai girar não, profeta. Quer subir? Aguarde o som da última trombeta. Que a gente vai sair e vai deixar essa terra. Aí fica toda hora. Levanta a mão que Deus vai dar vitória. Levanta a mão que Deus vai te honrar. A Bíblia diz de mim obedecer. E guardar a minha palavra. Vai comer o melhor dessa terra. Deus não dá vitória para safado. Deus não dá vitória para prostituto. Deus não dá vitória para ladrão. Sem vergonha. Bebedor. Cheirador de cocaína. Deus não dá vitória para quem adora. Em espírito e em verdade. Vai abrir a boca para adorar, profeta. Vai abrir a boca. Você acha que Deus vai dar vitória? Para quem anda de fofoca? Você acha que Deus vai dar vitória para quem está no pecado? Quem está em pecado não precisa de vitória. Precisa de perdão. E ser tratado pelo Espírito Santo. Vai abrir a boca para adorar? Vai ficar de boca fechada, profeta. Estou sentindo a presença do Eterno aqui. Vai abrir a boca para adorar, varoa. Vai abrir a boca para adorar. Oh, rapaz. Oh, de olho. Fica tranquilo. Confundo sem fundo. Eu estou cheio da presença do Espírito Santo. Vou abrir a boca e vou pregar a palavra. Só vai dar glória a quem é pertencostal aqui, irmãos. Só vai dar glória a quem gosta de palavra. Eu não vim aqui para entregar a história da carochinha. Eu vim aqui pregar sobre a Bíblia. O livro. O livro. O livro. O livro. O livro. Estou sentindo a presença dele aqui. Você acha que Deus vai dar vitória para qualquer um, irmão? Você acha que Deus vai dar vitória a quem toma santa, aceita uma cervejinha? Bota só um retorno para mim. Só um retorno. Olha para mim. A Bíblia diz em Atos 4, 12. Há um só Deus. Há um só mediador. Entre Deus e os homens. Jesus. Em nenhum outro há salvação, aliás. E debaixo do céu não é dado entre os homens outro nome. Pela qual devamos ser salvos. A não ser Cristo Jesus. 1 Timóteo 2, 5. Há um só Deus. Há um só mediador. Não há dois. Há um só homem de Deus. João 14, 6. Jesus disse. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando ele disse. Eu sou o caminho. Ele está dizendo. Porque todo aquele que anda fora do meu caminho está errado. Eu sou a verdade. Porque toda a verdade fora da minha é mentira. Eu sou a vida. Porque todo aquele que vive fora de mim está morto em seus pecados e delitos. Rapaz, eu estou sentindo uma presença muito forte de Deus aqui. Olha para mim. Você tem motivo para dar glória a Deus aqui hoje. Porque nem todos que ouvem o evangelho serão salvos. Noé pregou quantos anos? Noé pregou quantos anos? 120. Quantas pessoas se converteram? Ele mais 7. Repita comigo. 8. 120 anos de pregação. 8 pessoas se converteram. E a geração que ouviu? Quem é que entrou na arca? Ninguém. Tem muita gente que vai ouvir, mas não vai entrar. Se você ouviu e entrou no evangelho, é para você dar glória. A cada um segundo, segundo as organizações de saúde, diz que a cada um segundo no mundo, morre 3 pessoas. Olha só. A cada um segundo morre 3 pessoas no mundo. A cada um minuto morre 180. Enquanto tem gente tomando bala na cabeça lá fora. Enquanto tem gente sofrendo um infarto do coração. Enquanto tem gente se suicidando. Olha onde Deus se colocou aqui hoje. Dentro do Camboriú. Ouvindo a palavra, sendo ministrado e cheio da pregória. Vai abrir a boca para adorar a profeta. Vai abrir a boca para adorar a varoa. Abre a boca a profeta. Abre a boca a varoa. Abre a boca para adorar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui são salvos? Levante a mão. Olha para mim que eu não serei leviano. Uma coisa é ser salvo. E outra coisa é viver como um salvo. Olha para mim. Para ser salvo é o primeiro convite. Vinde a mim. Olha para mim. Para ser salvo é o primeiro convite. Vinde a mim. O reino dos céus recebe qualquer um. Pode vir cheirando, fumando, prostituto, macumbeira. Homossexual, o reino de Deus recebe todos. Agora uma coisa é ser salvo. E outra coisa é viver como um salvo. Pastor Eliseu. O primeiro convite é pá. O segundo convite é só para quem quer. Jesus está ensinando a multidão. Está dando pão. Está fazendo milagres. Daqui a pouco Jesus sai de perto da multidão. Dá uma olhadinha para trás e vê aquela multidão lá. Aí cita o segundo convite da Bíblia. Lucas 9, 23. Aquele que quiser vir após mim. Não é obrigado a me seguir. Mas se quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz a cada dia. E siga-me. Há dois convites na Bíblia. No primeiro convite você pode vir para a igreja. Fumando, bebendo e cheirando. No segundo convite vai ter que parar de beber. Vai ter que parar de cheirar. Vai ter que parar de fumar. No primeiro convite você pode vir para a igreja. Com duas mulheres e dois homens. No segundo convite vai ter que largar a amante. E ser homem de uma só mulher. Vai abrir a boca para adorar, profeta. Vai abrir a boca para adorar. No primeiro convite você pode vir para a igreja tomando cerveja. No segundo convite você vai ter que parar de tomar cerveja e tomar apenas santa ceia. No primeiro convite pode vir para a igreja jogando no jogo do bicho, na Mega Sena e na Tele Sena. No segundo convite vai ter que parar de jogar. Porque crente não tem sorte, crente tem promessa. Quem vai abrir a boca para adorar? Receba essa presença que está descendo aqui agora. Receba essa autoridade que está descendo aqui agora. Abre a boca para a venda. 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 Olha para mim. No primeiro convite pode aceitar Jesus assim. Olha. No segundo convite vai ter que parar de andar com esse bracinho quebrado e andar igual homem na presença de Deus. No primeiro convite pode vir para a igreja gostando de mulher, sendo mulher. Mas no segundo convite se quiser ir para o céu. Vai ter que gostar, parar de gostar de mulher e passar a gostar de homem. Acabou glória a Deus agora, né? Você não achou que eu ia sair lá no Rio de Janeiro para entregar chefe de carro, chefe de casa? Eu vim aqui pregar a Bíblia. Eu vim aqui pregar a Bíblia, rapaz. Meu Deus, que presença é essa profeta? Abre a boca aí e vai ao outro. O glória é uma presença poderosa. É uma presença poderosa. Abre a boca para a venda. O glória é uma presença poderosa. No primeiro convite, meu som caiu aqui. No primeiro convite você pode vir para a igreja com a sainha da Anitta. No segundo convite vai ter que melhorar essa roupa. Que é isso, Travão? Vem pregar costume, não. Bíblia. 1 Timóteo 2,9. A mulher santa, saiba como convém se vestir. Não com vestidos indecorosos, mas de forma decente. Conforme e faz as mulheres santas do Senhor. Não vem para cá com esse espírito de bomba gira, não. Quer seduzir quem? Está querendo seduzir quem, rapaz? E os pregadores agora que estão vindo para a igreja com a calcinha apertadinha? Parece até uma salsicha. Eu vou falar, profeta. Cadê os profetas que Deus está levantando aqui? Cadê os profetas que Deus está levantando? Culpado não são os pregadores, não. Culpado é os pastores que dão o púlpito para eles pregar. Acabou a glória a Deus agora, não é, irmão? Eu sei que tem profeta aqui embaixo e aqui em cima. Cadê os profetas daí de baixo? Deus ou glória? Deus está levantando uma geração cheia da presença dEle. Que vai fazer a diferença nessa hora final. Essa cambada que não honra o ministério e a palavra. Deus vai sacudir. Se não se arrepender, Deus vai levar. E vai levantar uma geração cheia. 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 Cadê você que vai abrir a boca para adorar? Cadê você que vai abrir a boca para adorar? Amém. 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 Tomem seus assentos. Estou sentindo a presença do Eterno aqui. Amém. Pode ficar tranquilo. Porque se Deus não tirar a tua máscara. Nesse tempo presente. O dia que o arrebatamento acontecer. O arrebatamento é a mão. Porque para a gente, ele é o som. Para o salvo. É o som. Mas por sem vergonha, é a mão que vai tirar a máscara dele. Olha para mim, Ibarão. No primeiro convite, você é salvo e fica na igreja. No segundo convite, você é salvo e vai para o céu. Tem gente que começou bem, ainda terminando mal. Por isso que Jesus vai dizer, então. O reino dos céus é semelhante a dez virgens. Que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Perguntei a Deus, por que tu falou logo da pureza das virgens no começo da mensagem? Se você pegar no original, você vai ver que a palavra virgem ali, a etimologia é pura. Logo no começo da parábola, Jesus falou da pureza delas. Eu estava no monte e perguntei a Deus e Deus falou comigo. Sabe por que eu falei logo da pureza delas no começo da parábola? Porque tudo no início da caminhada é puro. Ninguém aceita Jesus para levar uma vida errada. Aceitamos a Jesus para levar uma vida correta. Na presença dele. Não aceitamos ninguém machucar ninguém. Não aceitamos no começo ninguém falar mal de ninguém na nossa frente. Tudo no começo é muito puro. A gente perdoa quem nos machucou. Só que o tempo passa. E Jesus vai dizer, todas as dez estavam indo para a casa do... Ninguém aceita Jesus para viver na terra. Aceitamos a Jesus para ir para casa. Você não entendeu, por isso não deu glória. Desde o dia que a gente aceitou a Jesus, a gente ganhou o direito de ir para casa. Cada dia que passa, a gente está indo para casa. Oh glória, só quem está indo para casa aí. Cadê aquele glória? Oh glória, agora olha para cá. Além de ser pura. Além de estar indo para a casa do noivo. Todas as dez tinham lâmpadas nas mãos. Diga-se, lâmpada nas mãos. Para que serve a lâmpada na mão, trovão? Lâmpada na mão servia. Para quando o noivo chegasse, ele tinha que conhecer o rosto da sua convidada. Porque se o rosto estivesse apagado, o noivo não levava para casa. Sabe o que é que eu aprendi aqui? O céu não recebe quem ele não conhece. O céu é lugar de gente conhecida. Se até os demônios conhecem os crentes, o céu não vai conhecer. Os filhos de Cefas disseram, eu expulso os demônios, os demônios que estão em ti, em nome do Jesus que Paulo prega. Aí os demônios disseram, eu conheço Paulo. Eu conheço a Jesus. Se o inferno conhece o crente, imagina o céu. Olha para cá. O céu não vai receber quem ele não conhece. Aonde está isso, trovão? Último versículo da Bíblia. Quando a porta se fechou, as sinestras bateram na porta. Senhor! Abre-nos a porta. Aí ele abre. Quem são os vós? Os convidados. Nunca vos conheci. Perguntei ao Senhor. Falei, por o quê? Na parábola tu disse, nunca vos conheci. Aí ele falou, porque o céu não conhece quem não tem azeite. Vai abrir a boca para dar glória, vai ficar de boca fechada. Quem tem azeite vai demonstrar que pelo menos tem alguma coisa. Olha para mim. Nunca vos conhece. Sabe quem são elas? Saíram para ir a casa dele. Eram puras. Só que ele disse, nunca vos conhece. A pior desgraça para um crente. É passar a vida toda conhecendo Deus como pai. E Deus dizendo a cara dele naquele dia, nunca te conheci. Porque filho que é filho não anda em adultério. Filho que é filho não anda falando mal dos outros. Filho que é filho tem o caráter igual do pai. Filho que é filho não obedece apenas de palavras. São as suas atitudes que condizem com aquilo que ele está fazendo diante de Deus. Lâmpada na mão. Fala de vida diante dos homens. Repita comigo, vida. Diante dos homens. Jesus disse que resplandeça a vossa luz diante dos? Olha para mim. Aquelas vistas se preocuparam em ter uma vida de aparência. Eu também tenho lâmpada nas mãos. E vê se não é assim a vida cristã hoje. Um monte de gente que vem bonitinho para a igreja. Ora na igreja, mas não ora em casa. Passa o culto todo lendo a Bíblia na hora que o pregador está pregando, mas não lê em casa. Dá glória a Deus aqui, quando chega na rua xinga palavrão. Tem gente que se preocupa com uma vida de aparência. Essa vida de aparência vai dar ruim para muita gente. A Bíblia chama os tais de hipócrita. Sabe o que é um hipócrita? É uma pessoa de duas faces. É alguém que demonstra ser o que nunca foi. Espera aí que eu vou pregar. Terceira coisa, para que serve a lâmpada na mão? Lâmpada na mão servia para iluminar o caminho. Diga, iluminar o caminho. Olha para mim, acompanha isso aqui. Se o caminho está sendo iluminado com a lâmpada na mão. Se tiver um buraco na frente dele. Se o caminho está iluminado. Se a mão dele está iluminada com aquela lâmpada. O buraco está na frente dele. Tu acha que ele vai cair? Quem tem lâmpada faz isso. O buraco está aqui. O buraco está aqui. Dá um toquezinho no teu irmão e fala assim. Quem tem lâmpada não cai. Aí ela. Ela tem a senha do meu Facebook. E eu tenho a dela. Mexe no meu WhatsApp e eu mexo no dela. Lá em casa não tem esse negócio de ter... Ela não saber minha senha. Ela é minha esposa. Ela só não poderia saber minha senha se a Bíblia dissesse que eu e ela somos dois. Mas a Bíblia diz, deixará o teu pai e a tua mãe. Se unirá a sua mulher e ambos serão uma só carne. Que negócio é esse da tua mulher não saber a tua senha? Eu falei pra ela. Entrou uma mulher no meu Facebook uma vez. Não se escandaliza não porque no meio dos crentes tem joia e tem trigo. Não se escandaliza não porque no meio dos evangélicos tem joia e tem trigo. Tem falso e tem verdadeiro. Entrou uma menina no meu Facebook e falou assim. Pastor, eu estou apaixonada pelo senhor. Eu falei, o quê? Eu falei, eu estou apaixonada pelo senhor. Aí eu dei uma palavra pastoral pra ela. Falei, Varô, você está igual a mulher samaritana. Você já teve cinco maridos e o que agora tu quer também não é seu. Fica de pé aí, filha. Fica de pé. Fica aqui pro povo ver você. Aí ela entrou no meu Facebook e falou assim. Quando eu falei isso. O que agora você quer não é seu. Ela falou assim. Mas eu aceito ser a sua amante. Ninguém precisa saber. Aí eu entrei com os dois pés. Eu botei assim. Diabo. Deixa eu te dizer uma coisa. Dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Deitado na minha cama. Tem um banquete de Deus me esperando. Fala pro teu irmão assim. Não troque o banquete pelo prato. Joga o prato fora. E fica com o banquete. E fica com o banquete. Não jogue teu ministério fora. Por causa de um banquete. Não jogue a tua família fora. Por causa de um banquete. Deus te honrará. Vai abrir a boca pra dar glória. Vai abrir a boca pra... Enquanto eu tiver caráter. E for cheio do Espírito Santo. Eu vou abrir a boca e vou falar. Porque eu vou te falar. Se caráter fosse dinheiro. Um monte de crente ia andar duro. Vai abrir a boca pra dar glória. Pra eu continuar pregando. Olha pra mim que eu já vou finalizar. Versículo 2. As prudentes porém. As loucas porém. Não levaram azeite de... Não levaram azeite de... Olha pra cá. Olha pra cá. Reunião extraordinária. Olha pra mim. Olha pra cá. Segura aí. Segura aí. Olha pra cá. Reunião extraordinária. Vem cá. Reunião das dez. Somos puras. Nosso vestimento é igual. Temos azeite de reserva. Temos azeite na lâmpada. Vamos pra casa do noivo. Mas uma coisa a gente não quer. Nós cinco. E as prudentes perguntam. O que foi? Não levaremos azeite de reserva. Vamos só com aquilo que temos. Observe que logo no começo da caminhada já foi tomada uma decisão. Só vou servir a ele. Vou pra casa dele com o que tem. Não quero nada de reserva. Isso aqui dá. Olha pra mim. Tem gente que já aceitou Jesus no começo da caminhada tomando decisão. Eu vou pros gideões. Vou ser crente. Mas esse negócio de ó. Eu não quero. Esse negócio de dar lugar a correr na igreja. Eu não quero. Esse negócio de dar uma sapateada no poder. Eu também não quero. Eu acho engraçado. Tem um monte aqui que fica totalmente formal. Não dá uma glória a Deus. Mas quando sai daqui. É o que mais que é contar piada. E mostrar vídeo pros outros no WhatsApp. Eu acho engraçado que na igreja é escândalo pra ele. Pastor Eliseu. Tá rodando o poder. Escândalo. Pular no poder. Escândalo. Mas quando tava lá dançando no show da Ivete Sangalo. Não era escândalo. Quando tava lá dançando no palco de funk do Rio de Janeiro. Não era escândalo. Aí não era escândalo. Rapaz. Aí você vem dizer pra mim. Que é errado. Tem gente que é tão ruim pra dar glória. Que tu pede pra dar glória e faz assim. Mas quando era no show do artista. O artista já pedia levante a mão. Ele ficava assim. Olha pra mim. Aí tem gente que ainda vem dizer que é escândalo. Não sei pra que fica falando em línguas estranhas alto. Paulo diz que a gente tem que falar baixinho. Paulo diz que a gente tem que falar baixinho. Mas também não diz que é pecado falar alto. Correr no meio da igreja. Pra que isso? Vou borrar minha maquiagem. Olha pra mim. Você acha que é errado? Errado. Olha pra cá. Errado não é pular. No poder. Errado não é cair no poder. Porque a Bíblia diz. Eu não tô falando isso aqui. É emoção. Roda a roda. Daqui a pouco o cano se cai. Isso aí é carne. Eu tô falando glória. Quando a glória desceu no templo de Salomão. Os sacerdotes caíram pelo chão. Quem tava dentro não conseguia sair. E quem tava fora não conseguia entrar. Eu tô falando glória. Aí você vem dizer que é vergonha cair no poder. Vergonha correr. Vergonha você cair em adultério. Correr na igreja não é vergonha. Vergonha quando você era do tráfico. Você corria a polícia dando um tiro nas tuas costas. Agora machado o poder. Dá lugar não é vergonha. É honra. É honra. É honra. É honra. Abre a boca pra dar lugar pra feta. Abre a boca pra dar lugar. Vergonha. Pegou. 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 Abre a boca pra dar lugar. Abre a boca pra dar lugar. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Segura aí. Segura. Segura. Mas o poder tem que descer a Bíblia. Pegando a Bíblia. Olha pra cá. Ainda tem um monte de engravatadinho dizendo assim. Não tô desmerecendo nenhuma profissão. Sou doutor, trovão. Como é que vai pegar a mão um doutor? Correndo na igreja. Você é doutor lá fora aqui dentro, você é adorador igual eu. Aí eu sou empresário. Você é empresário lá fora aqui dentro, você é crente e adorador. Aí tem gente que fala assim. Não. É que você não conhece ética. No culto tem que ter ética, pregador. Aí eu fui pro Aurélio. Sabe o que quer dizer a palavra ética no Aurélio? Manter-se de acordo com o ambiente que se encontra. Olha como é que tá o ambiente. A maioria tá dando glória. Então se você não der glória, você tá fora da ética. Entra na ética. Entra na ética. Entra na ética. Solta, profeta. Abre a boca pra adorar. Abre a boca pra adorar. Segura que eu já vou finalizar. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá. Eu quero a sua atenção agora. Segundo Samuel, capítulo 6. Trinta anos depois, vinte anos depois, Davi disse, desçamos a casa de Abinadab e trazemos a arca do Senhor aqui pra cima, pra Jerusalém. Olha pra mim, varão. Davi vai até a casa de Abinadab e pegar a arca. Descer para pegar a arca. Diga comigo, descer. Diga, Davi desceu. Com trinta mil homens. Para pegar a arca. Diga, a arca é a presença de Deus. Por que Davi desceu? Davi tava dando uma lição. Benção, benção, eu pego por cima. A presença. Vem pra cá com o narizinho em pé que tu vai sair seca igual tu chegou. Olha isso aqui. Olha isso aqui, varão. Olha pra mim. Davi foi buscar a arca vestida com manto real e com a coroa na cabeça. Davi vem trazendo a arca pra Jerusalém. Olha aqui, ó. Davi todo formal trazendo a arca. Olha pra mim. Todo formal, ó. A arca do lado. E Davi, ó. Ó. Davi do lado da arca. Olha aqui, ó. Segura aí. A arca é a presença de Deus. Olha Davi, ó. Só que Davi tá do lado da presença. E Davi é rei do manto. Davi gosta do manto. Quando Davi sentiu a presença, olha Davi, ó. Davi foi e tirou a coroa da cabeça. Tirou o manto real das costas. Ficou só com a história sacerdotal. E começou. Davi mandou um recado pra trinta mil homens. O que Deus me tornou pelo lado de fora. Não pode alterar o adorador que eu sou pelo lado de dentro. Abre a boca pra adorar. Segura. Quer receber poder aqui, profeta? Quer receber poder aí? Então, olha pro teu irmão e diga assim, se quiser receber poder. Tira a coroa. E o manto. Olha pra cá. Vou te dar um segredo. Quando Davi estava com a arca, com a coroa, com o manto nas costas, ele era o rei. Ele tava dizendo, eu com a arca, com a coroa e com o manto nas costas, eu estou aqui pra governar os homens. Quando ele tirou a coroa, tirou o manto real e ficou só com a história sacerdotal, porque a função do rei era governar homens. A função do sacerdote era levar homens a Deus. Davi disse, eu não estou aqui pra governar. Eu estou aqui pra levar eles até a presença de Deus. Se você adora, você leva quem está do seu lado até a presença de Deus. Quantos aqui querem receber poder? Olha pra mim. Versículo 3. Porém, elas tinham azeite, lâmpada e azeite de? Lâmpada na mão e azeite de? O que é lâmpada na mão e azeite de reserva? Porque se a lâmpada na mão fala de vida diante dos homens, azeite aqui sem ninguém ver. Fala de vida diante de Deus. Sabe o que é isso? Tem crente aqui que ora em casa, mas ora na igreja. Ora na igreja, mas ora em casa. Dá glória a Deus aqui, dá glória a Deus em casa. É adorador aqui e é adorador em qualquer outro lugar. Olha pra mim, calma aí, me dá cinco minutos que a gente vai receber o que deu. É por isso que eu estou segurando. Versículo 4. Todas as dez dormiram, diga todas as dez. Dormiram. Olha pra mim. A maioria dos congressos hoje não se fala mais de Jesus. Não se fala que Ele está voltando. Não se fala que Ele está vindo. Fala-se de dinheiro, fala-se de prosperidade, mas que Jesus está vindo, ninguém fala. Olha pra mim. A maioria do povo está dormindo. Só que mesmo o povo não ouvindo que Jesus vai voltar. Em muitos lugares. Boa parte está preparada. Jesus está dizendo, existe uma parte da minha igreja, que ouvinam ou não, estão prontas. Tem gente aqui que está aqui, está aqui embaixo também, que pode bater no peito e gritar. Mara nada. Ora vem, Senhor Jesus. Segura. Segura. Olha pra cá. A Bíblia diz que quando chegou perto da meia noite, alguém abriu a boca e disse. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Agora vem o noivo. Todas as três. Todas as três. As loucas olharam para suas mãos. E viram que a sua lâmpada estava se apagando. Repita comigo, se apagando. Não precisa ser um bom exegeta. O texto já se interpreta. Dá-nos do vosso azeite antes que a nossa lâmpada se... Não se apagou, tinha um pouquinho. O problema da maioria dos pregadores, cantores, crente, querem ir para o céu com isso aqui. Olha para mim, pouquinho dá até para pregar aqui. Pouquinho dá para cantar, Lorinal. Pouquinho dá para fazer parte do círculo de oração. Pouquinho dá para fazer parte da mocidade. Só que quando elas pediram mais, elas estavam dizendo, Dê-nos mais, porque o pouquinho que a gente tem, dá até para a gente andar diante dos homens. Mas não dá para chegar até a casa do noivo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora. Quantos aqui querem mais? Olha para cá. Um grito só levantou dez. Diga um grito. Levantou dez. Um homem guiou dois milhões de pessoas. Um homem com Deus levantou um exército no vale. Um homem. Um homem. Deus só precisa de um. Deixa eu perguntar quem é o homem que está na brecha aqui que Deus vai se usar. Olha para cá. Olha para mim. Quando as prudentes disseram para as loucas, vai comprar, porque se eu der a voz, vai fazer falta para mim e para vós. As prudentes lutaram, pagaram o preço para ter aquele azeite. E tinham o direito para entrar naquela festa e naquela casa. As loucas queriam entrar na festa, mas não queriam se esforçar. Tem crente que começou cheio e vai terminar vazio. O importante não é como você começa. O importante é como você vai terminar. Pode começar vazio, mas termine cheio. Pode começar caído, mas termine de pé. Pode começar calado, mas termine abrindo a boca. E adorando a Jesus de Nazaré, profeta. Olha para mim. Finalizo agora. Quando o noivo chegou, ele levou as que estavam preparadas. Diga, preparadas. E porque um bando de pregador canta e prega. Se prepare, Jesus está voltando. Isso é antibíblico. Louvou o que canta. Se prepare, Jesus está voltando. É antibíblico. Porque eu só posso me preparar para aquilo que eu sei a hora. Você se preparou, se arrumou, tomou banho. Porque você sabia a hora do culto. Você veio preparado para esse culto. Agora levante a mão quem é que sabe a hora que a última trombeta vai soar. Fala aí. Fala aí. Levanta a mão primeiro aí que sabe. Então se o arrebatamento é eminente, não dá tempo de estar se preparando. Anda preparado. Anda preparado, rapaz. Anda preparado. Olha para mim. Quem está cheio do Espírito Santo, como aquelas virgens prudentes. Encontrou as portas abertas. Quando as loucas bateram na porta. Senhor, abre-nos a porta. Observe que quem estava pronto e cheio, a porta estava lá. Quem estava vazia, a porta estava feia. Abre-nos a porta. Quem sabe vocês? Não conheço vocês. Sabia o que Jesus estava dizendo? Para abrir a porta dos homens, se usa a mão. Para abrir a porta do céu. A chave não é humana. Tem que ter azeite. Oh, glória. Quem tem azeite aí para encontrar a porta aberta? Quem tem a gente aí para encontrar a porta? Olha para cá. O que vai acontecer aqui agora? Eu segurei tudo para o final. Porque você não pode receber poder sem saber o que o pregador está pregando. Eu estou dizendo aqui. Que você só vai para o céu se você gozar de uma vida espiritual com Deus. Ei, olha para mim. Olha para cá. Você está achando que eu sou um homem de Deus pelo tanto que eu prego? O maior erro dos crentes hoje é taxar de homem de Deus quem prega muito. É quem canta muito. Agora me amostra na Bíblia. Que homem de Deus é aquele que canta muito e tem muita unção. Me amostra. Só se for na sua Bíblia. Porque segundo a minha Bíblia, Jesus disse, a árvore se conhece pelos frutos. Está vendo isso aqui? Isso aqui que Deus me deu para pregar é dom. Eu tenho o dom de pregar. Só que o dom que Deus me deu para pregar salva quem me ouve. Mas não salva quem prega. O que salva não é pular. O que salva não é rodar. O que salva são os frutos, o amor, a temperança, a mansidão, o domínio próprio. É isso que salva. Olha para amar. Quantos aqui querem receber poder? Levante a mão. Tem gente aqui que vai ser arrebatado agora. Tem gente aqui que vai falar em línguas estranhas pela primeira vez. Se eu vim aqui no Camboriú. Debaixo da oração. Debaixo da vontade de Deus. Deus vai dar um sinal aqui agora. Se você está enfermo, você vai ser curado aqui agora. Se você quer que tenha um homem de Deus aqui. Fica de frente para essa pessoa que está do seu lado. De frente. De frente. De frente. De frente. Jesus vai batizar muito crente aqui agora com o Espírito Santo. Aqui no altar os homens de Deus vão receber muita graça de Deus. Porque a gente está na linha de frente. E quanto mais poder a gente receber, melhor é para o reino de Deus e para a nossa casa. Sem encostar, sem encostar na mão dele, sem encostar na mão dela, sem encostar. Não encoste, bota a mão para cima assim, ó. Eu vou pedir a Deus para colocar poder na sua mão agora. Quando eu acabar de orar. Você vai segurar na mão da pessoa que está na sua frente e vai dizer. Essa presença do Espírito Santo é para a sua vida. Receba ela. Em nome de Jesus. Jesus vai batizar a crente aqui agora. Mão direita para cima. Quando eu acabar de orar, você vai encostar na mão da pessoa que está na sua frente. E vai dizer. Recebe a presença do Espírito Santo. Senhor Deus. Em cuja presença estamos agora. Se eu vim debaixo da tua direção. E se o que vai acontecer aqui agora. É para a tua glória. Então dá esse sinal agora. Coloca nessa mão direita. Coloca nessa mão esquerda poder. Porque debaixo dessa mão agora. Porque debaixo dessa mão agora há um poder sobrenatural. E é onde teu filho e a tua filha tocar. Quem não é batizado vai ser batizado agora. Quem precisa ser renovado vai ser renovado agora. Quem estava caído vai ficar de pera agora. Quem chegou afastado vai voltar agora. Quem estava morto é espiritual. O Senhor vai ressuscitar agora. Coloca poder na mão dele agora. E quando ele tocar um sinal extraordinário será dado dentro desse pavilhão. Senhor eu conto um. Quem está vazio vai ser cheio agora. Eu conto dois. Quem crê vai ser batizado no Espírito Santo agora. Eu conto dois e meio. Quem acreditou vai receber poder agora. Eu conto três. Abre a boca pra verda. Abre a boca, perua Abre a boca, profeta Cheio 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 Fale línguas Fale línguas Fale línguas Adore Adore Adora Aqui no altar Aqui no altar Receba, receba, receba Receba